O final de semana chegou e a nossa equipe de reportagem se encontra no 18º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Dutra. Na nossa chegada, eu encontrei exatamente o Cabo Adriano, ele que presta serviço na cidade de Graça Aranha, uma pequena cidade do interior do estado do Maranhão. Eu vou ter uma fala com ele agora para falar sobre o trabalho da Polícia Militar naquela região. Então, Cabo, nós observamos exatamente que você se aproximou agora do comandante Senilson. E qual foi a fala que você teve com ele e o que você vai levando de bom para a cidade de Graça Aranha? O reforço ali na cidade de Graça Aranha, mediante o nosso serviço, ele é contínuo dentro da cidade de Graça Aranha. O nosso comandante, Major Senilson, ele pede o nosso empenho a cada dia e nós estamos procurando exercer a nossa função ali da melhor forma possível, atendendo a necessidade da população, rondas ostensivas no perímetro urbano e fiscalizando de acordo com o nosso serviço, com as nossas atribuições dentro do município de Graça Aranha. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos, exatamente da guarnição da Polícia Militar naquela cidade. Eu queria que você falasse dos últimos trabalhos prestados em prol da sociedade. O último acontecimento de grande relevância que nós podemos dizer foi a apreensão de uma arma calibre .40, 490 gramas de maconha e uma moto roubada que estava de posse de alguns indivíduos. Um foi preso, o outro fugiu, mas estamos dando a resposta para a sociedade. Cabo Adriano, a gente tem acompanhado exatamente que o interior do estado tem acolhido várias pessoas que fazem algo desagradável para a sociedade. Mas mesmo assim, com esse pensamento negativo de alguns indivíduos, a Polícia Militar não deixa de trabalhar. Nós não nos intimidaremos diante da bandidagem, não. Nós não temos medo. Com certeza a resposta vai vir da forma correta, dentro da lei. Eu tenho olhado que a guarnição lá da cidade de Graça Aranha tem focado muito a questão de algumas pessoas que andam transitando de motos. E aí, caso suspeito, vocês vão lá abordar e faz uma abordagem necessária. Justamente. Graça Aranha, a abordagem é contínua. A probabilidade de você entrar dentro da cidade de Graça Aranha e ser abordado pela Polícia Militar é muito grande. A cidade por si é uma cidade de pessoas que são conhecidas e já estou ali há um bom tempo. Então dá para conhecer a população, a gente conversa com o cidadão. Então isso nos ajuda, a população também ajuda. Quando vem alguém de fora, com certeza ela liga. E olha, tem alguém em atitude suspeita? Com certeza. Isso ajuda bastante o serviço da Polícia Militar dentro da cidade de Graça Aranha. E estamos fazendo um trabalho sobre a questão também de canos cadrom. Pessoas que vão ali tentando atrapalhar o sossego da nossa cidade. Com certeza eles vão ficar sem. Pelas palavras firmes do cabo Adriano, ele confirma para a nossa equipe de reportagem que a sociedade também dá sua parcela de contribuição. Com certeza. É essencial a ajuda da população para com a Polícia Militar. É uma parceria. Nós somos amigos do povo e o povo também é nosso amigo. E assim dá certo. Quero aqui parabenizar toda a equipe ali da região de Graça Aranha. Amém. Ok, então, conversando neste momento com ele, o cabo Adriano. Este homem preparado, um homem que vem também trabalhando em prol da sociedade ali da região de Graça Aranha. Só que ele não deixa de vir no quartel conversar com o comandante Senilson. Porque também tem dado boas orientações pela questão de respeitar todas as regiões central do Maranhão. Na tela, meu cinegrafista, Della Marque. Então está na tela da TV Cidade. Obrigado. Obrigado.